Olá pessoal, eu sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou ensinar como que a gente escaneia um documento utilizando o iPhone e nada além disso. Tem muita gente que acaba indo pra câmera, né? E aí você entra na câmera, né? Fica tentando mirar no papel e nunca fica reto, né? Fica sempre de torto, não fica legal. Mesmo com a cruzetinha te ajudando aqui a você ficar bem retinho no chão, não consegue fazer direito, né? Então o que a gente faz pra resolver isso fácil? Vai no Notas. Entra no Notas. No Notas você vai escrever, criar uma nota nova aqui embaixo ou aproveitar uma nota já existente aqui, por exemplo. Eu vou entrar no caso dessa aqui. E aí embaixo eu tenho um botãozinho mais. Nesse botãozinho mais eu tenho a opção de escanear documentos. E na hora que eu toco aqui ele abre já a câmera e ele faz o reconhecimento do papel. E aí a hora que ele faz esse alinhamento de amarelo ele mesmo já fotografa. E aí ele já resolve esse problema pra mim. A fotografia já está aqui embaixo à esquerda. Eu tenho a opção de salvar essa foto já tirada. Eu tenho a opção de automático ou manual, a parte do obturador. Eu aconselho deixar no automático. E aqui você tem flash, alguns filtros e o cancelar pra você poder voltar pra trás, tá? Se eu entro na minha fotografia, no meu escaneamento, eu tocando aqui, eu tenho opções de filtro e também tenho opções de rotação desse documento, tá? No caso, se eu quiser tirar essa borda preta que tá aqui embaixo, eu toco na opção do recorte e ele vai me dar aqui os ganchinhos nas laterais aqui. E aí eu vou tocar e arrastar esse ganchinho pra poder ajustar. O legal é que ele me dá até o zoom ali da página pra eu saber exatamente onde eu tô deixando, tá? Muito legal. Você pode ajustar, clica no OK e pronto. O documento já está feito, alinhado, certinho, sem problema nenhum. Ele já transforma tudo pra você, tá? Toca no OK aqui em cima, ele vai voltar pra câmera. Toca no salvar aqui embaixo à direita. O documento está escaneado e salvo dentro da nota que a gente criou. A partir daqui você pode tocar no objeto. Aí lá em cima à direita você tem a opção de compartilhamento. E aí você pode criar um PDF, você pode mandar direto por WhatsApp, por mensagem, por e-mail. E tá um documento já alinhadinho. Perfeito? Cancela aqui. Dessa forma os documentos não ficam mais todos tortos aí. Fica tudo certinho, utilizando apenas o iPhone, ok? Espero que essa dica te ajude no seu dia a dia aí. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse doctorepo.com.br. Lá no site você tem todos os cursos completos pra você poder adquirir por 90 dias ou então de forma ilimitada. E também os meus contatos pra uma consulta online, uma aula específica ou suporte técnico, ok? Um grande abraço e até a próxima.